Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda Nesse vídeo eu venho falar um pouco mais Sobre uma enquete que eu montei Sobre quais as dúvidas, quais os tipos De vídeos que a minha audiência Aqui no canal no YouTube gostaria de ver Que eu criasse vídeos aqui E a maioria deles falaram sobre Vídeos de Afiliados iniciantes, pra quem que tá começando No marketing digital Então assim, eu falei, poxa, o que eu posso fazer Pra eles? E aí eu acabei Lembrando que eu posso fazer vídeos Vídeo aulas para iniciantes Pra quem que tá começando com marketing digital E assim começar a estudar Sobre isso, então eu criei Um campo aí, uma área Digamos assim, entre aspas, de membros Pra quem quer ter acesso aos vídeos, eu vou deixar Aqui um link na descrição, pra que vocês possam ter Acesso aos vídeos, e assim eu coloquei Essas vídeo aulas Pra que possam ensinar vocês A como começar a trabalhar com marketing De afiliados, por você que não tem nenhuma noção Ou por você que tá começando agora Que não sabe por onde começar, quais são Os passos, então eu quis fazer Isso pra vocês, porque foi a maioria Da minha audiência que votou lá na enquete E pediu esse tipo de conteúdo aqui No meu canal, então eu acabei respondendo vocês aqui Com esse vídeo, tá ok? Então espero que vocês gostem desse conteúdo Foram conteúdos que eu criei com carinho E também com dedicação, pra que vocês possam ter resultados E vender com marketing De afiliados, já tem muitas pessoas que vêm falar comigo Nossa, Diogo, eu assisti os seus vídeos Eu já comecei a vender, agora é mesmo Pra pessoa vender o 400 reais aí como afiliado Só assistindo meus vídeos no YouTube Então assim, eu fico muito feliz Em saber que tô ajudando as pessoas De uma forma gratuita, é claro Que futuramente, se ela quiser expandir Aumentar mais os seus ganhos Com certeza, futuramente A pessoa vai comprar um curso Esse mesmo que acabou de fazer 400 reais Ele falou assim, cara, eu vou vender mais pra poder comprar O curso que você indica pra mim E eu indico normalmente curso pra pessoa Se você quiser, tem um WhatsApp embaixo Se você quiser bater um papo comigo também Pra saber mais sobre qual curso Que se você tem condições De comprar um curso Queira falar comigo Qual eu posso indicar pra você Eu analiso o seu perfil E falo qual curso você pode estar fazendo Mas pra aqueles que querem Começar no marketing digital E não tem condições Eu fiz essas videoaulas, tá ok? Então eu vou deixar aqui o link na descrição Pra que você possa ter acesso a elas É só você se inscrever E assim você pode ter acesso Aos videoaulas, tá ok? Então eu fico por aqui Espero que eu tenha ajudado você Um forte abraço Diogo Mitsuda Tchau, tchau